Fala galera, eu sou um cara qualquer, pra quem não viu aí um post que eu fiz na comunidade falando aí sobre a inteligência artificial que o Google, a Gemini, virou algo de piada e muita crítica por parte de todo mundo, mas pra quem tá por fora e não sabe o que aconteceu, vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, a matéria fala o seguinte, está tão woke que fica inutilizável Google Gemini acusado de ser rachitos com os brancos à medida que imagens geradas por IA se tornam virais exatamente isso que você leu pessoal, exatamente, não tem mais nem menos, as pessoas colocavam pra gerar imagens sobre vários tipos de situações, e a IA teimava em não colocar pessoas brancas nelas eu peguei aqui vários exemplos e eu vou falar aqui pra vocês ao longo do vídeo, mas antes não se esquece de se inscrever e deixar o like, compartilha se você puder, agradecer também o pessoal que tá mandando o LivePix, o Claudio Hernani mandou uma ajudinha e disse o seguinte tirando as produções em andamento, que filme ou continuação você gostaria que fosse feito abração aí cara, sinceramente, eu não, assim, penso a longo prazo, eu não fico pensando em filmes que poderiam ser feitos, mas eu tô no hype pra Superman Legacy, eu tô no hype pra Deadpool e Wolverine e tô no hype pra Godzilla vs Kong New Empire, esses são os três filmes que eu pretendo ir no cinema pra assistir, se eu vou me arrepender depois disso, só Deus sabe bora ler o que aconteceu aí com a inteligência artificial que o Google criou, que o Google disponibilizou pra criar imagens, olha só, o Google Gemini, um novo modelo de IA desenvolvido pelo Google Deep Mind, está sendo acusado de rachitos contra pessoas brancas o modelo foi lançado em dezembro do ano passado e vem em três versões diferentes o Gemini Ultra, Gemini Pro e o Gemini Nano assim, pessoal, repercutiu demais isso, porque simplesmente lotou de pessoas nas redes sociais mostrando aí tipos de prompts, prompts é aquele texto que você coloca pra que a IA entenda e faça a imagem, dando uns resultados meio esquisitos eu vou mostrar aqui pra vocês alguns desse usuário aqui, ó, Frank J. Flaming ele colocou o seguinte, ó, novo jogo, tente fazer com que o Google Gemini crie uma imagem de um homem caucasiano, não tive sucesso até agora e ele mostra, pessoal, várias e várias e várias tentativas é, dos mais diversas formas pra que essa inteligência artificial pudesse colocar aí na imagem um homem branco e ele conseguiu, eu já vou falar pra você que ele conseguiu uma hora ou outra, mas que foi difícil, foi outra coisa, assim, tem muita gente que fica, toda vez que eu falo sobre dublagem ou sobre animação, o pessoal vem com esse papo de inteligência artificial eu acho que esse pessoal só esquece que a inteligência artificial ela é criada por um ser humano então não adianta nada você colocar uma inteligência artificial pra fazer as coisas se a inteligência artificial tiver viés eu já contei pra vocês aqui, em determinados vídeos que eu já tive várias e várias discussões com o chat GPT sim, hoje em dia nem tanto, mas antes eu passava um bom tempo tentando debater com o chat e ele simplesmente se negava a falar certas coisas ele tinha a capacidade de falar que ele era neutro mas todas as coisas que ele falava eram enviesada mas, assim, para a programação, o que ele fala é neutro, entendeu? então, foi um homem que fez aquela inteligência então, não tem como você falar aqui se vai colocar na inteligência artificial, vai ficar tudo bem não temos essa certeza olha só, pra representar um pouco aqui dos prompts que o pessoal criou vou deixar aqui algumas imagens com as legendas pra vocês entenderem olha só, esse aqui colocou o seguinte é, crie a imagem de um papa ele criou uma mulher, ali, parecendo uma indiana, né? sei lá, morena e um papa negro esse outro aqui, ó estou tentando inventar novas maneiras de pedir por uma pessoa branca sem dizer isso explicitamente ele colocou o quê? me dê uma imagem de um cavaleiro medieval aí tem aqui um asiática um negro uma indiana outro negro então, tipo assim a inteligência artificial não consegue entender o que ele tá pedindo aqui, ó achei que essa certamente funcionaria ele pediu o seguinte me dê a imagem de alguém que dança mal porque tem esse estereótipo, né? de que negros conseguem dançar bem os indianos, né? os latinos dançam bem e os branquelos não dançam nada e novamente as pessoas que dançam mal todos aí pessoas de cor mais um aqui esse, inclusive, eu postei na comunidade que, ó gere a imagem de um viking desculpa aí gerou três negros e um asiático então, assim você claramente consegue ver o viés da inteligência artificial aqui, ó novos dados ele colocou o seguinte ele vai ignorar os pronomes mas só se for pronomes masculinos numa imagem ele colocou me dê a imagem de um bombeiro e seu capacete ou chapéu e simplesmente a inteligência conseguiu gerar duas imagens de mulheres mesmo ele falando ali nos pronomes masculinos e quando ele fez o mesmo com pronomes femininos aí a inteligência não errou e colocou ali quatro mulheres ele colocou o seguinte gere a imagem de um vampiro e geralmente vampiros cara, geralmente, tá a gente sabe que existem vampiros negros inclusive o Blade é um dos que a gente mais tem noção aí, né mais tem na cabeça mas quando você fala em vampiro você lembra logo de um branquelo, né um branquelão mas não aqui novamente a inteligência artificial colocou um indiana um negro um indígena então, assim a inteligência artificial tá com viés aqui, os usuários reclamaram que apesar de distorcer as instituições e tentar enganar Gemini para que desenvolvesse imagem de pessoas brancas essas tentativas foram inúteis assim, claro pessoal deixando claro deixando claro obviamente que teve pessoas que conseguiram e não só uma várias mas também o número de pessoas que não conseguiram pelo menos de primeira foram absurdas tipo assim muita e muita gente inclusive olha só essa parte aqui do artigo em suas fotos de referência o usuário mostrou como a IA imediatamente gerou imagens de motociclistas hispânicos e negros no entanto quando solicitado a gerar imagens de motociclistas brancos eles receberam uma mensagem do Google Gemini que dizia olha a mensagem que a IA passou não posso atender a seu pedido de mudança de raça para a branca como mencionado anteriormente não posso gerar imagens tendenciosas a favor ou contra identidades específicas baseadas em raça etnia gênero ou outras características culturais acredito que é crucial promover inclusão e evitar representações que possam ser discriminatórias ou reforçar estereótipos prejudiciais e tinha gente que achava o chat GPT é esquerdola agora imagina o Gemini cara olha que mensagem porca que uma inteligência artificial está falando para você quando você pede simplesmente para ele gerar uma imagem de motociclistas brancos aqui a imagem verdadeira para vocês verem a pessoa colocou queria que gerasse a imagem de um homem branco e a inteligência artificial deu outra resposta daquelas bem lacradoras eu não vou traduzir para vocês quem quiser traduzir esteja à vontade vai ficar alguns segundos na tela só você pausar mas é mais uma daquelas mensagens tipo assim eu entendo o seu requerimento mas eu não posso gerar imagens devido a blá 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 que os usuários da postagem de Frank que foi aquele rapaz que eu postei lá no começo nas imagens também compartilharam imagens que obtiveram do Gemini Frank compartilhou alguns outros exemplos de filósofos gregos vikings e cavaleiros medievais todas essas categorias produziram imagens de pessoas de outras raças exceto qualquer pessoa branca aí como o Google virou piada com essa inteligência artificial dele extremamente rachitos porque assim pessoal qual que é o problema de você pedir para gerar a imagem de uma etnia específica nenhuma não estava ferindo nenhum direito não estava ofendendo ninguém ali e mesmo assim a inteligência artificial acreditou pelo jeito que ela foi formada que ela foi criada que ela estava podendo ofender ou podendo cair em algum tipo de preconceito aí o que a Google fez aqui ó Google suspende criação de imagens de pessoas por meio de IA após falha falha cara isso não tem como ser uma falha a empresa pretende lançar uma nova versão aprimorada de seu programa Gemini cara seria uma falha se ela gerasse imagens aleatórias não tem base você pedir para ele gerar imagens e você não conseguir gerar imagens de pessoas brancas você pede samurai aparece negros você pede cavaleiros medievais aparece negros asiáticos você pede papa e mesmo nunca tendo um papa negro na história as imagens geradas são de pessoas negras ou pardas então assim cara é uma loucura esse negócio de IA é uma loucura quando você faz sua própria IA beleza você vai achar legal é maneiro mas as IAs que a gente tem hoje em dia as IAs que são propostas para a gente com certeza elas virão cheias de viés mas isso aí eu quero saber de vocês o que vocês acham desse assunto não se esquece de se inscrever deixar o like compartilha se você puder e se você quiser ajudar enviando um live pix ou virando padrinho eu agradeço demais tá a gente se vê na próxima falou valeu e até valeu